O parlamento turco aprovou a participação do país na coalizão liderada pelos Estados Unidos. Os alvos são extremistas na Síria e no Iraque. A medida autoriza ataques e permite que soldados estrangeiros usem o território turco. A decisão coincidiu com o aumento da violência na fronteira da Turquia com a Síria. Extremistas do Estado Islâmico tentam dominar a região. Na cidade de Ormes, uma bomba detonada na porta de uma escola matou 41 crianças. No Iraque, tropas do governo anunciaram a retomada de 20 vilarejos, sob o domínio do grupo sunita. Desde junho, 9 mil civis foram mortos pelos extremistas. O deputado chavista Robert Serra, de 27 anos, e a mulher dele foram encontrados mortos dentro de casa em Caracas. Autoridades informaram que eles foram assassinados. O presidente Nicolás Maduro lamentou as mortes. A Venezuela vive uma profunda crise econômica, com inflação de 60% ao ano, aumento da violência, desemprego e falta de produtos básicos. O homem que viajou da Libéria para os Estados Unidos e está internado no Texas, com ebola, pode ter entrado em contato com pelo menos 100 pessoas. Ele tinha procurado um hospital, mas foi tratado como se tivesse uma gripe comum. A mulher, o filho e os dois sobrinhos estão em quarentena. Outras 18 pessoas estão sendo monitoradas. O ebola já matou 3 mil pessoas na África Ocidental. As Nações Unidas alertaram que o vírus pode sofrer mutação e se espalhar pelo ar, se não for controlado. Por enquanto, a doença é transmitida apenas por contato. A gente não pode sofrer mutação e se espalhar pelo ar, se não for controlado.